Boa tarde, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem mais uma vez. Nós vamos aqui iniciar, ou melhor, continuar o nosso assunto, que é fatoração, ainda dentro do assunto de produtos notáveis. Eu tinha mostrado para vocês os dois primeiros casos de fatoração. E aqui na página 100, que é a nossa aula de hoje, nós vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso é, normalmente, utilizado nas formas geométricas quando nós queremos tirar uma figura, uma parte de um quadrado dentro de um quadrado maior. Ele também é conhecido como diferença de quadrados, mas também é chamado produto da soma pela diferença de dois termos. É esse formato que vocês estão vendo. a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui também é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Na hora de fazer a fatoração, nós utilizamos mais esse termo aqui, diferença de quadrados. Por quê? Por que esse termo? Porque ele é sempre utilizado, representado, nessa forma aqui, ao quadrado menos b ao quadrado. Nós sabemos que essa fórmula é o resultado disso aqui, de a mais b vezes a menos b. Como eu falei, aqui ele dá uma dica, antes de eu passar, para a gente saber como é que faz o cálculo, como é que nós vamos descobrir quem são os termos aqui, é só utilizar isso aqui. Extrair a raiz quadrada exata de cada termo, primeira coisa que você vai fazer, depois escrever as raízes encontradas na forma de produto pela diferença de dois termos. Então, ele utilizou aqui a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a a mais b vezes a menos b. Ele demonstrou dentro de um quadrado, fazendo a utilização dessa fatoração. Aqui, preste atenção, que nós temos um quadrado maior, que está chamando os lados desse quadrado de a. Todo mundo sabe que a área de um quadrado é o lado ao quadrado, o lado vezes lado. Mas só que aqui ele deu um quadradinho menor, certo? Um quadrado menor que não está pintado. Aqui tem uma parte de azul e tem uma parte aqui que está branca, que não foi pintada. Nesse caso, gente, para se calcular, essa parte, eu teria que fazer o quê? Eu teria que calcular o b ao quadrado menos o... Ou melhor, o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Por que o a ao quadrado? Porque o a é correspondente a todo esse quadrado aqui, menos o b, que é só essa parte branca, certo? Aqui ele não mostrou, se vocês observarem aí no livro, até na próxima página, ele não mostrou esse caso. Deu apenas um exemplo aqui, mostrando através de números, certo? E fez uma demonstração... E deu uma demonstração aqui também, utilizando as letras, aquele formato que nós chamamos de cálculo pelo método prático, certo? Para nós chegarmos a esse resultado de a ao quadrado menos b ao quadrado, que é até uma coisa lógica. Mas eu queria passar para vocês esse exemplo que ele deu aqui, 4 menos x ao quadrado. Isso aqui é um exemplo clássico, e o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, para se chegar à fatoração, que vocês estão vendo aqui, aqui está fatorado já, como é que a gente faz? É só seguir aquilo que ele acabou de nos mostrar, de nos dizer ali, de acordo com o que se é feito. Olha só. O que foi que foi falado ali no exemplo, como é que se resolve? É só tirar a raiz quadrada do primeiro termo. É só tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é o primeiro termo aqui, no caso é 4, certo? E a raiz quadrada do segundo termo. Quem é o segundo termo aqui? O segundo termo é x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. A raiz quadrada de x ao quadrado é quanto? É x. É quadrado. O quadrado corta, aí fica só a letra. Então, eu já sei, gente, que isso aqui, eu vou formar dois termos. Um vai ser a soma deles dois, x, 2 mais x, aí vezes a diferença deles dois. Eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer tudo em uma área só. Então, eu vou pegar aqui. O primeiro foi dois, então, dois, mais o segundo que deu, quando extraímos a raiz, que é x. Esse vai ser o quê, gente? Vai ser 2 mais x, vezes os mesmos termos, só que agora com a diferença. é a soma dos dois termos vezes a diferença de dois termos, ou seja, é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Ou melhor, o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Então, é assim que fatora esse terceiro caso, ou que resolve esse terceiro caso de fatoração. Quarto caso. Quarto caso. Esse, eu me arrisco a dizer, é o que é mais conhecido, o que é mais utilizado, e o que mais aparece para fazermos essa resolução. em todos, esse é o que mais aparece. É o caso do trinômio quadrado perfeito. Eu até mostrei aí na sala, para quem está indo na sala, um exemplo de como a gente pode fazer ou pode reconhecer quando esse polinômio, esse trinômio, é um produto notável e um produto notável que é um trinômio quadrado perfeito. A primeira coisa que nós temos que observar nesses casos é o primeiro e o último elemento. Diz o seguinte aqui, na fatoração de um trinômio quadrado perfeito será utilizada a seguinte técnica, retira-se a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, multiplica-se uma pela outra e, depois, multiplica-se o resultado por dois. se o resultado for igual ao termo do meio, quer dizer, o termo central, podemos concluir que será um trinômio quadrado perfeito, portanto, fatorável na forma demonstrada. A primeira coisa que vocês vão ter que saber fazer é identificar se esses elementos que vão aparecer, se eles são quadrados, se eles são resolvidos aqui no trinômio quadrado perfeito. É classificar, saber se esse tipo de exemplo, como esse que está aqui, vou já mostrar para vocês, se ele é um trinômio quadrado perfeito. Para saber, nós temos que usar essa técnica aqui. Primeiro, para utilizar a seguinte técnica, retirar-se a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Então, nesse exemplo aqui, a visão de... Nesse exemplo aqui, nós temos o primeiro termo, que é x² e o último termo, o terceiro termo, no caso, é 4. Então, a primeira coisa é tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do terceiro termo. Então, a raiz quadrada de x² e raiz quadrada de 4. É a primeira coisa. Quanto é a raiz quadrada de x²? Corta, corta, sobra x. Então, a raiz quadrada de x² é o próprio x. Raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2. Certo? Pronto. Esse é o primeiro passo. Lembrando que nós não estamos aqui resolvendo. Nós estamos apenas verificando se esse caso é um caso de trinômio quadrado perfeito. Feito isso, deixa eu subir aqui um pouquinho para nós continuar a leitura. Diz o seguinte, fizemos essa primeira parte que a raiz quadrada é do primeiro. Multiplica-se uma pela outra, multiplica-se uma pela outra e depois multiplica o resultado por 2. Então, multiplica um pela outra. Eu vou multiplicar quem é essa uma? é x vezes 2, certo? x vezes 2 dá o quê? 2x, correto? Vou colocar aqui em cima. Aqui, o primeiro foi x, o segundo foi 2. x vezes 2, 2x. Sempre colocando o número primeiro. Então, 2x. Feito isso, vamos ver mais o que ele quer. Feito isso, multiplica por 2. Então, vou multiplicar o resultado que deu aqui, que foi 2x, vezes 2. 2x vezes 2 é 4. Pronto. Aí, feito isso, diz o seguinte, se o resultado for igual ao termo do meio, quem é o termo do meio aqui? O termo do meio é 4x. Se o resultado obtido for igual ao termo do meio, o termo central, podemos concluir que será um trinômio quadrado perfeito, portanto, fatorável na forma demonstrada. Lembrando que cada uma dessas formas tem a sua característica. usando o quadrado perfeito, eu não posso, por exemplo, utilizar aquele método de colocar, que a gente viu anteriormente, colocar o termo em evidência, porque para colocar o termo em evidência é outro que é. Nós precisamos de quê? Precisamos que exista um termo comum, um elemento comum, um fator comum entre os termos. Não é o caso, aqui eu tenho x², aqui eu tenho 4x, aqui eu tenho 4. não existe nenhum fator comum, porém, ele se classifica num trinômio quadrado perfeito. Então, volto a repetir, a coisa, uma das coisas principais para você saber qual método vai utilizar para fazer a fatoração é caracterizar, é encontrar, usando esses métodos de cada um, demonstrar, depois que você fizer a demonstração, você vai classificar se é um trinômio quadrado perfeito, se você tem que colocar um termo em evidência, se é um produto da soma pela diferença de dois termos. Para isso, esse é o método para saber se ele é um quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito, uma dica, gente, é você olhar para o primeiro e para o último. Se o primeiro e o último tiverem raiz quadrada exata, já é uma grande possibilidade do trinômio da expressão algébrica que vocês estão usando ser um trinômio quadrado perfeito. Até disse também na sala. Quando o primeiro termo e o terceiro termo forem quadrados perfeitos, ou seja, forem números que possuem raiz quadrada exata, então, é uma grande possibilidade de toda essa expressão ter um trinômio quadrado perfeito. Mas, para saber, para tirar a certeza, você vai fazer esse passo que foi ensinado aqui, tira a raiz quadrada do primeiro termo, no caso aqui, x² vai ficar x, tira a raiz quadrada do terceiro termo, no caso aqui, a raiz quadrada de 4 é 2, aí você multiplica um pelo outro, x vezes 2, foi o que a gente fez aqui, x vezes 2 deu o que? Deu 2x, e depois multiplica por 2. Então, é seguir tudo que foi falado aqui. Então, você vai, a primeira coisa é identificar se é um quadrado perfeito. agora, e se for quadrado perfeito, como é que se resolve? Agora, é mais fácil que mastigar água congelada. Para saber de onde saiu esse termo, essa expressão algébrica, sabendo que ele é um trinômio quadrado perfeito, é muito, mas muito simples mesmo. É fazer o que? é só para saber se é o trinômio quadrado perfeito, você já fez boa parte da resolução, você calculou a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. A raiz quadrada do primeiro termo é quanto? É x, raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada do terceiro termo é quanto? É 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o trinômio ou a expressão que deu origem a esse trinômio é essa. Eu vejo se os sinais são todos positivos, então aqui vai ser mais. Aqui eu coloco o número que foi a raiz do terceiro termo, no caso é 2, isso ao quadrado. Então, está feita a fatoração. Para fatorar x ao quadrado mais 4x mais 4, sabendo, repito, é muito importante isso, sabendo que essa expressão é um trinômio quadrado, perfeito, só tirar a raiz do primeiro mais a raiz do terceiro ao quadrado. Então, nós temos aqui o termo ou a expressão algébrica, o produto notável que gerou essa expressão. Certo? Então, essa é uma das coisas mais importantes de saber, vai ter que calcular logo, é, ou melhor, que você vai ter que saber logo é de onde foi que veio ou qual é em que termo ou em que classe, não é, destacada a expressão algébrica, tá bom? Então, vou só repetir mais uma vez, porque isso é importante. Quando eu tenho um fator comum em todos os termos, eu não posso utilizar essa forma de fatoração. é que, por exemplo, tivesse um x que fosse x ao cubo, x ao quadrado que fosse x, isso aqui com certeza não seria trinômio quadrado perfeito. Então, como é que eu ia fazer isso? Eu ia colocar termo em evidência, tá? Porque eu teria um fator comum em todos os termos. Não foi o caso, nós não temos um fator comum em todos os termos. Então, analisando através da regra que ele falou aqui, nós viemos a descobrir que isso aqui se trata-se de um trinômio quadrado perfeito. Como é que se resolve o trinômio quadrado perfeito? Fatora. É só tirar a raiz quadrada do primeiro. Se os sinais forem todos mais, mais a raiz quadrada do sin. Se os sinais forem todos, se tiver menos, se aqui, por exemplo, fosse um menos, então, só mudaria esse sinal aqui. Esse não, esse nunca vai ser menos. Então, esse aqui, sendo mais, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Se fosse menos, esse sinal aqui fosse menos, vai ficar x menos 2 ao quadrado. Saber de onde foi que veio. É só tirar a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. Colocar isso na adição. Está bom? Está aí, gente. Esse é o quarto, quarto caso, não é? E trinômio quadrado perfeito que eu queria mostrar, ou melhor, o quarto caso de fatoração, que é conhecido quadrado perfeito. Tá bom? Aqui tem um passo a passo, né? Passo a passo. Vou deixar ele para nós fazer na próxima aula, que vai dar um pouquinho de trabalho. Na hora de fatorar, principalmente, nos casos do sinal quadrado perfeito, eles dão um pouquinho mais de trabalho. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês essas questõezinhas aqui do passo a passo, mais duas para vocês verem. E aí, sim, nós passaremos para o quinto caso e o sexto, que é o último. Tá bom? Nós temos só seis casos de fatoração. Certo? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver, pode entrar em contato. Qualquer coisa, estarei aqui. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.